aqui neste lugar, tu és o Deus desta obra, tu és o Deus das nossas vidas e nós somos, Senhor, os teus cooperadores, nós somos, Senhor, cooperadores da Seara nós somos trabalhadores, meu Deus, da tua Seara por isso oramos, meu Deus, ao dono da Seara, para que levante mais trabalhadores para que levante mais obreiros, para que capacite mais pessoas, meu Deus para estarem fazendo a tua obra meu Deus, continue suprindo a necessidade dos missionários continue abençoando os teus filhos, Senhor, que estão no campo estão fazendo a tua obra, meu Deus, eles necessitam meu Deus, que alimento, necessitam, Senhor, de roupas necessitam, meu Deus, de saúde, do calçado, meu Deus somente o Senhor tem o poder para estar suprindo as suas necessidades meu Deus, em nome de Jesus, vai abrindo as portas vai abençoando, vai dando vitória vai dando crescimento, Senhor, à sua igreja salvando pessoas ali naquele lugar, em nome de Jesus e que o Senhor continue, meu Deus abençoando a vida desses homens e deixarem, meu Deus, os teus projetos deixarem, meu Deus, os teus sonhos para estarem, meu Deus realizando os teus projetos meu Deus, que seja, Senhor, mais um culto abençoado o culto cheio da presença do teu Espírito Santo caro os teus filhos de imagem da tua proteção imagem da tua infinita graça e misericórdia para estarmos, meu Deus, te adorando mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus amém, meus irmãos, a paz do Senhor a diáconizar que ele vai estar louvando os filhos da água em nome de Jesus amém, meus irmãos, a paz do Senhor amém, meus irmãos, a paz do Senhor amém, meus irmãos, a paz do Senhor Ser um vencedor Quero estudantar Nas lutas e na dor Quero ser alegre Qual o lombador Guarda o contávit O meu salvador Guarda o contávit O meu salvador E a dover o mal Não te cobrirás E assim vai Tudo bem que arras E tu é contávit O meu salvador Neste mundo vivo E pois a penar Deixe os corações Para nós volto Te amecer Da vez a mensagem Te amos e paz Com Deus o contávit Amém. Que isto não tens a comum de obter, sua glória em ti sem permanecer. Que o mundo possa, Cristo em te ver, guarda o contáculo com supermissão. Que o mundo possa, Cristo em te ver, guarda o contáculo com o Salvador. E a do vento, a onda onde correrás, pela senta leve, tu confiarás. Que o mundo possa, Salvador, deixe o meu Espírito entangentecer. O amor de Cristo é divinal prazer. Que és nesse mundo, todo o mal crescer, guarda o contáculo e terás o poder. Guarda o contáculo com o Salvador. E a do vento, a onda onde correrás, pela senta leve, tu confiarás. E o vento, a onda onde correrás, pela senta leve, guarda o contáculo com o Salvador. Salvador, Glória a Deus. Alguém sabe o nome daquele nome que eu falo? O Senhor da seita está chegando. É, qual? Alguém sabe? O Senhor da seita está chegando. Glória a Deus. Amém. Hoje é fundo de missões. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É 51. É. Qual? A gente vai poder falar a Deus. Não, não, não. O Senhor da seita está chegando. Vai chamar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 127. Resumindo. Glória a Deus. O Senhor da seita está chegando. O Senhor da seita está chegando. Que quem quer ir por mim procurar. Almas que no mundo vão chorando. Sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Torca-me com braças do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se a regra tem o meu andar. Um profeta, Deus é o Senhor. Fala, Deus. Se a regra tem o meu andar. Fala, Deus. A regra tem o meu andar. Volta-me com braços do altar, fala Deus, fala Deus. Se alegra ter com o meu andar, muitos são os que vão esse ano. Sem ter esperança de Deus, vá depressa-me, amor se ama, que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, torna-me com braços do altar, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, breve os trabalhos do céu ao fim. Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, vem tudo, essa glória espero avançar. Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, vamos continuar adorando ao nosso Deus, né? Vamos adorar com o quinhentos e quarenta e sete, porque o nosso rei ele está voltando. Aleluia! Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, vem tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo. Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, vem tudo, vai 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 tudo. Fala Deus, se alegra ter com o meu andar, vem tudo, vai 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 O rei está no campo, aleluia, rei e rei que nos mostrai. Nesse pé está subindo o espelho para o céu, ao encontro do meu Espírito, que apareça bem no céu e no tempo está descendo. Sua pregação cessou, rebondisse em outra parte. Jesus Cristo já voltou, o rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, vem e vem, rei e rei que nos mostrai. O Espírito está subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, tão bem-vindo ser igual. Qual o som de muitas saguas, nós ouvimos em voar. Aleluia, Senhor, rei e rei, vamos indo para o mar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, vem e rei que nos mostrai. A trombeta está soando, para o santo transparar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, que nos mostrai. Aleluia, Aleluia Jesus, Senhor Deus, João capítulo 4, João capítulo 4, João capítulo 4, é o evangelho de João. Aleluia, Aleluia Depois de Mateus, Marcos e Lucas. Glória a Deus. Capítulo 4, a partir do versículo 1, em nome de Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos, o que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, a igreja versículo 3. E era necessário passar por São Maria. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Versículo 22. Vós, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23 da igreja. Maravilhoso Deus, Eterno Pai, em nome de Jesus. Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez, te agradecendo pela tua palavra, meu Deus, que nós lemos. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor escolheu a cada um de nós para estarmos, meu Deus, te adorando na tua presença. Entendemos, meu Deus, que não somos merecedores, mas o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia. Nos colocou, meu Deus, aqui neste lugar, para nós estarmos te bendizendo, estarmos te louvando. Meu Deus, é um culto direcionado a missões. Te agradecemos, porque, meu Deus, um dia alguém fez missões por nós, precisando, meu Deus, da nossa salvação. E alguém, meu Deus, intercedeu para nossas vidas. Alguém, meu Deus, orou por nós. Alguém nos evangelizou. E o Senhor quer, meu Deus, de cada um de nós, que nós venhamos a dar continuidade a esta obra, a obra de evangelização. Meu Deus, a cada dia nos desperta com a tua palavra. Para estarmos, meu Deus, ganhando almas para o teu reino. Para estarmos, meu Deus, intercedendo pela salvação de vidas. Para estarmos, meu Deus, testemunhando de que o Senhor salva, de que o Senhor cura, de que o Senhor liberta, e que um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, continua. Meu Deus, conosco. Receba a nossa adoração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu convido a irmã Gilda para estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Em seguida, o irmão Alberto também tem a oportunidade. Amém. Amém. E aí, a irmã, que ela estava louvando, eu me lembrei que eu estava cantando com ele, não é a pergunta. É 89. Não tinha aquela que ficou no antigo. É, porque esse número ele fala um dia, mas não se ligou. O mercado está vazio, seu trabalho já pagou, uma fé com o soberano, seu valor já restou. Você tem o ar, você tem o ar, você tem o ar, você tem o ar. O Senhor, o rei, já rodando, o rei, já rodando. Se o rei está voltando, o rei está voltando. O Senhor, 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 o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. O Senhor, o rei está voltando. 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 Aleluia ao poder, nos chegamos para o mar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombe está voando, o meu nome ao chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia ao poder, nos chegamos para o mar. Aleluia ao poder, nos chegamos para o mar. Aleluia ao poder, nos chegamos para o mar. Aquele povo que acorda cedo, já pensando nele, já agradecendo o dia, aquele povo que se prepara para ele, aquele povo que paga o preço, que, como a Bíblia fala, você aceita Jesus, obedece e já é salvo. Só que tem uma coisa, você precisa pagar o preço e buscar. E eu estava observando, muito cuidado com as redes sociais, nossos filhos. 20 vídeos que eu estava contando, 2 dos 20 vídeos são de meninas se beijando com menino e rapaz com menino. Rapaz com menino. LGBT está aí. Nas redes sociais, com as crianças assistindo. Eu achei aquilo um absurdo, porque nós que preservamos a família, nós que temos a Bíblia como base, não podemos aceitar. E eu fiquei muito feliz, como eu já falei para vocês, que nós temos que usar a rede social para proclamar o Evangelho e ganhar aqueles que nos seguem nas redes sociais. Como vocês sabem, eu tenho bastantes seguidores, muitos que não são evangélicos, mas muitos aceitaram a Cristo através da rede social. E a igreja que eu fui, é uma que eu implantei, que eu fui falando. Eu contei 20 Facebooks ligados direto, cada qual evangelizando os seus. Eu fiquei feliz, maravilhado, domingo passado, nesse palácio. Para honra e glória do Senhor. Eu vim aqui, para te dizer. E é Cristo que morreu por mim, por você, por isso, amigo, não devemos esquecer. Que ele veio aqui, mandou essa mensagem para você. Aleluia, 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 ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador, o meu Deus. Aleluia, 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 ale Oh, que maravilha, quando esse dia chegar, eu irei juntamente com os meus irmãos do Filho, que pena sentir, vai pelos que na enfermidade vão Oh, amigo, a linda tempo de você se arreterer Oh, que pregação do meu irmão e aceite de todo o seu coração E como o meu irmão, me arrasto vir Jesus voltará, meu Jesus Jesus voltará, pode ser a hora Volta aqui a meia hora O dia não importa A hora também O que importa mesmo É saber que ele vem Vamos buscar também O que importa mesmo É saber que ele vem É saber que ele vem Antes aqui, pediram para levar ela para casa, mas todos já sabem, é para assistir a hora O que é que ele vai fazer isso? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Nosso Deus Está voltando Jesus Cristo Está voltando E a cada dia precisamos nos preparar Para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A qualquer momento, este céu vai se abrir E nós iremos nos encontrar com Jesus nos ares Louvado seja Deus O vocal Maraná, porque a oportunidade de estar louvando ao Senhor Em seguida, o vocal Nação Eleita também vai estar louvando a Deus Em ouvindo Jesus Glória a Deus 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 Obrigado. 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 Amor 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 Am Amém. 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 graças a Deus aleluia nós temos um dono que cura de nós louvado seja Deus que nos enova, que nos restaura que alegra o nosso coração louvado seja Deus este é o Deus que nós servimos aleluia Ele tem cuidado de nós louvado seja Deus convida irmão Mário para estar nos trazendo uma palavra em nome de Jesus em seguida o vocal o Cordeirinho de Cristo também vai estar louvando ao Senhor em nome de Jesus Glória a Deus eu gostar de toda a igreja de Deus com a paz do Senhor amém Jesus isso é uma palavra que vai em Salmos Glória a Deus Salmos de 927 amém Jesus Glória a Deus Salmos de 927 versículo 1 diz assim se o Senhor se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela os 5 bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvaja não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos a torta louvado seja Deus aqui a segurança para a prosperidade e a comunidade vem somente de Deus e o versículo 1 do Salmos de 937 vai dizer se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam louvado seja o nome do Senhor aleluia que o Senhor é a igreja aleluia neste ano que nós possamos depositar a nossa confiança é um Senhor quem é que está guardando a tua casa louvado seja o nome do Senhor quem está dentro da tua casa da minha casa aleluia para edificar para alicerçar louvado seja Deus se o Senhor não estiver guardando se o Senhor não estiver edificando a minha casa em vão eu estou trabalhando em vão a igreja do Senhor está trabalhando porque o Senhor tem que ser aleluia ao centro da tua casa aleluia louvado seja o nome do Senhor o Senhor tem que edificar a nossa confiança igreja o Senhor tem que ser o centro da nossa casa aleluia louvado seja o nome do Senhor porque o Senhor falava comigo ontem aleluia que vir para a igreja é muito fácil adorar o Senhor aqui é muito fácil aleluia louvar o Senhor é muito fácil é fácil adorar a Deus aqui nessa congregação é fácil adorar o Seu nome é fácil adorá-lo ah Jesus amado mas o Senhor quer ver o meio que é o comportamento lá na nossa casa onde a gente mora onde a gente reside aleluia porque irmãos se nós estivermos fazendo aleluia adorando a Deus somente aqui na congregação e lá na nossa casa nós temos outras pessoas hein o Senhor está dizendo que o Senhor não vai edificar a casa ei eu quero te dizer nós está onde que festas trabalhando aí vão louvar o Seu nome do Senhor porque o Senhor quer que nós sejamos crente amecessado purificado santificado aonde nós chegarmos aonde colocamos a conta dos nossos pés louvar o Seu nome do Senhor aleluia eita agora louvado seja Deus igreja nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha as pessoas estão com os olhos finados sobre as nossas vidas nós temos vizinho da direita da esquerda no fundo de frente e se não for frente ainda que seja ele quer buscar de nós um bom testemunho ele quer ver de nós que dizemos que somos crentes cegos aleluia a proteção da palavra aleluia glorificar o Seu nome não só aqui na congregação mas aonde nós colocamos a pampa nos nossos pés louvado seja o nome do Senhor é uma palavra muito forte se o Senhor não edificar a casa enquanto trabalhos que nela edificam precisamos edificar a nossa casa precisamos dar o testemunho lá dentro da nossa casa precisamos glorificar a Deus lá dentro da nossa casa precisamos dar o glória lá dentro da tua casa precisamos dar o aleluia lá dentro da tua casa precisa dizer Deus é desse jeito mesmo lá dentro da tua casa ele está na mão da vacina da nossa casa por que é fácil adorar buscar quitar pular falar em línguas aleluia mas o Senhor está dizendo ele é nesses últimos dias adora o Pai e a Espírito em verdade ele é patinadora e a Espírito em verdade ela é na pia lavando o morro que glorifica exalte a ele ela é na capa de lavar glorifica exalte o Senhor aleluia é na tripulação diventa glória aleluia porque eu sei que tu estás no controle Senhor aleluia o Senhor quer um verdadeiro coração diante da sua presença um coração igreja que adore a Deus e Espírito e verdade Senhor para dizer nem agora a minha aqui na congregação que foi constituída casa de oração aleluia lá na tua casa também foi constituída casa de oração aleluia precisamos ser crentes verdadeiros fiéis aleluia nós estamos observados aleluia a igreja do Senhor nesses últimos dias está sendo observada um deslize uma palavra top um olhar desfiado aleluia 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 alguém está te vendo aleluia e o Senhor queimar de nós igreja o Senhor queimar de mim vai na sua igreja o Senhor quer que nós estejamos simplesmente em obediência e buscando a sua presença onde nós chegarmos louvados seja o nome do Senhor porque de nada vai adiantar buscar a Deus aqui aparentemente parece que está tudo bem mas quando chegamos dentro da nossa casa é tudo ao contrário do que mostramos ser aqui dentro desta congregação e o Senhor está dizendo ei filha minha ei filho meu me adore lá na tua casa louva o meu nome lá dentro da tua casa reúna os teus filhos lá dentro da tua casa glorifica o meu nome lá na tua casa é lá onde tu resiste o nosso culto tem que começar lá na nossa casa para chegar aqui porque eu tenho falado pois que a igreja é constituída tua família e se a mãe tiver bem a igreja do Senhor não vai estar bem se a tua família não tiver bem quando você chegar que a igreja do Senhor não vai estar bem porque a minha tua família é a igreja é o corpo aleluia e precisa estar restaurado precisa identificar ele cessado renovado na presença do nosso Deus todo poderoso aleluia se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que nem é difícil então vão deixar o Senhor edificar a casa e vamos trabalhar aleluia para que a gente esteja bem vistos diante dos olhos de Deus com as nossas boas obras e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus glória a Deus Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Glória a Deus. 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 Vamos ouvir também o vocábulo da fé, adorando a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 daquele querido, daquele que se encontra desempregado, que Deus que não pode dizimar e ofertar, meu Deus, nesta noite, Pai querido, eu te peço, meu Senhor da glória, abro na porta de emprego, meu Senhor, Senhor, para lá naquele lugar, aonde foi posto, meu Senhor Jesus, aquele rico, meu Senhor da glória, meu Deus, se tiver embaixo, meu Senhor, goada para cima, meu Deus, pra que o Senhor possa abrir esta porta, na vida deste homem, meu Senhor, pra que ele possa ser fiel, Jesus, que ele escanto, em nome de Jesus, meu Deus amado, toda a muralha do empecimento, meu Deus, que é por terra, em nome de Jesus, meu Deus, toda a barreira do adversário, toda a porta trancada, nesta hora, será destrabada pelo poder do teu nome, Senhor, abençoa o teu povo, estenda multiplicando paz e finança, abençoando o Pai, derrubando o dedoço, abençoa de graça, de prosperidade sobre a vida do teu povo, na tua palavra diz, meu Senhor da glória, que o Senhor nunca viu o justo, se bendiga o pão, a senhora da glória, tão Deus que prove de cima, tão Deus que abre porta, tão Deus que fecha a porta, aonde não tem porta, tu faz a porta abrir, meu Deus, eu tenho nesta igreja, uma igreja de prosperidade, uma igreja, uma igreja, meu Deus amado, uma igreja, uma igreja edificada, meu Deus amado, sobre a tua palavra, Jesus querido, porque a tua palavra não é do nome, ah, Jesus querido, esteja abençoando o teu corpo, ah, Jesus esteja quebrando, todo impedimento, para que a porta se abri, meu Deus, eu tenho nesta noite, já foi cantado neste lugar, eu tenho a voz que abre porta, eu tenho na porta aberta, eu tenho nela, eu tenho o que eu nasci, porque a perna do Deus tem que impedir, quem é que pode impedir o que eu nasci, quem é que pode impedir, quando o Senhor quer parar, ah, Senhor vai a trigo, ah, Senhor da glória, vai condenando, meu Deus amado, aquele que fez voto contigo, de abrir a sua glória, nesta tarde assina, assina o decreto, assina Jesus querido, com a tua caneta, abrir esta glória, abrir esta copa, abrir, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus amado, e o que eu volto, venha a ser contente, em nome de Jesus, Pai, assim, meu Deus, muito obrigado, fica conosco nesta noite, meu Deus amado, muito obrigado, é o que eu te peço, por Deus te agradeço, amém. o futuro, não é bizarra, me aplaude, aleluia, dizem, com a mão, mas jovem, ao pánio, o nome de Jesus, não é bom, concorda, eu cardudo, vender, eu, 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 ao pelo menos, eu, todo mundo, a manhã, Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor dos caras. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o show despassou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o carro despechou. Ninguém viu quando a rima se encerrou. O caminho se perdeu Quando saí de cena Só pra conversar com Deus Ninguém viu quando o mar não se abriu Ninguém viu quando a multidão não te ouviu Mas quando eu me mato onde eu cresci Ouvindo Deus falar pra mim Eu te vi perdendo pra poder ganhar Eu te vi crescendo pra poder crescer Enquanto cuidava das ovelhas Eu cuidava de você Eu derramei minha graça pra você gritar Eu desci de forças pra me adorar Eu te adorantei para poder profetizar Que os nossos pecos viverão E hoje aqui ouço a voz de Deus Dizendo assim Eu cheguei Hoje descansar Ele tá te abertas Mas eu iria estar Coração afim Não tem nem alegrar Se eu estiver caído Vou te levantar Lá na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sentir mais Se não sentir mais Na minha glória Revolta as mãos de Pai Agora 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 Esse é o outro dia Que o nome da minha irmã Está tomando a água Agora Com minha unção Agora 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 Eu tenho que estar Noite Preta Porque a pedida De que eu Não tenho que estudar Que eu fiz O Senhor Aleluia Oh glória Eu cheguei Vou te descansar Ele tá se abertas Eu iria estará Coração afim Tu irei alegrar Se eu estiver caído Vou te levantar Lá na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sentir mais Na minha glória Revolta as mãos de Pai Agora 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 Escreva o outro dia Que o nome da minha irmã Seja agora Transportado Como E não Seja cheio Agora Matizado Agora Curado Agora E quem não vai Adora Eu nunca Deixe De você De você Deu de estar na verdade Desde quando nasceu E quem te viu Mas quem te viu Foi eu Quem te viu Foi eu Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Louvado e agradecido É o nome do Senhor Aleluia Honra Glória Louvado e adoração Seja agora Amém do nosso Deus E agradeça Essa rica oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus A oportunidade A esposa Do irmão A própria irmã Estarei com nosso Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus E em seguida A fria da flor de lisa Vai estar ministrando a palavra Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Agradeço a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia